Eu não perco o seu querer, outras não terão eu, você Você, que é o amor de muita gente, me despreza infelizmente, não me dá um só olhar Por que esse orgulho sem razão, se você pertence a todos, vem de alma e o coração, ai, ai meu Deus Será que seu beijo eu não mereço, e por isso me aborreço, chego até sentir rancor Porém, o destino é assim mesmo, você vai amando a esmo, mas despreza meu amor Vem, sei que a dor que me consome, é por não ver o meu nome, na lista do beijo seu Porém, é preciso compreender, eu não tendo o seu querer, outras não terão o meu Você, que é o amor de muita gente, me despreza infelizmente, não me dá um só olhar Por que esse orgulho sem razão, se você pertence a todos, vem de alma e o coração, será Será que seu beijo eu não mereço, e por isso me aborreço, chego até sentir rancor Porém, o destino é assim mesmo, você vai amando a esmo, mas despreza meu amor Vem, sei que a dor que me consome, é por não ver o meu nome, na lista do beijo seu Porém, é preciso compreender, eu não tendo o seu querer, outras não terão o meu